Fala galerinha do YouTube, vocês que estão no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, estou aqui com o jogo Mario Odyssey, a gente está vendo aqui que o Mario está cheio de medo, e está cheio de medo do que? Está cheio de medo da craqueagem, da rataria, da pirateagem que rola no mundo do pecismo. Eu estou aqui com o meu Super Nintendo clocadão, boladão, de 24 núcleos, 32 GB de memória principal e uma placa de vídeo NVIDIA de 2020, não, de 2012. Isso impossibilita, é claro, rodar o jogo via emulação na maior qualidade possível. O jogo está rodando em 4K, com FXAA, AMD, FSR, tudo na qualidade mais bonita possível, em 60 quadros, liso. 60 quadros, absolutamente liso. E o melhor ainda, com tradução em português. É lógico que o Mario Bros. é um jogo que tem um inglês bem simples, mas é uma coisa que a Nintendo não vem fazendo. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que o Mario Odyssey não está traduzido em português, e essa versão aqui está traduzida. A gente teve a notícia nos últimos dias que o Mario Super Party, All Stars, Paint, alguma coisa assim. O último Mario, que acho que ainda vai sair, ainda não saiu, o jogo já vazou e já está rolando no emulador. A Nintendo acho que prometeu tradução para esse jogo, mas eu ainda não sei se ele vai estar traduzido, só que o fato é que o jogo já está rolando na craqueagem pescista. Isso, de fato, não atrapalha as vendas da Nintendo. A gente sabe que os jogos da Nintendo, principalmente o jogo do Mario, vende muito. E os consoles da Nintendo também não tem muita... Olha lá, olha as pegadas do Bowser. Os jogos da Nintendo não tem muita concorrência no Nintendo Switch, porque não tem jogos tão grandes lá que possam roubar as vendas dos próprios jogos da empresa no console dela. Então, quando sai um jogo da Nintendo, um Mario, um Zelda e tal, a tendência é que todo mundo que tem um console compre. Até porque são jogos incríveis. Esse Mario aqui, cara, é uma coisa belíssima. Belíssima. Tipo, eu joguei muito pouquinho aqui, é um jogo que eu quero zerar e é absolutamente incrível. E quando você olha aqui, cara, o que tem de incrível aqui? O gráfico? Não. A música? Talvez não. O Mario? Talvez seja o Mario. Entendeu? Talvez seja o Mario. E tudo no jogo aqui é muito bem feito. Não tem, sei lá, o melhor gráfico do mundo, a melhor ambientação do mundo, mas é tudo feito com extremo carinho. E o pouquinho que eu joguei, a gente já consegue perceber isso. E aí, entra o que eu acho bizarro do lado da Nintendo. Porque o jogo está sendo emulado e rodando num PC, talvez até muito mais simples do que o meu, na atual geração, isso não é um problema para a empresa. A empresa vai continuar vendendo ali, porque tem muita gente que compra console e tal. Mas eu acho que o maior problema é com os próprios fãs da Nintendo. Porque é óbvio que você rodar um jogo desse aqui em 4K, você não precisaria de um hardware ultra poderoso para isso. E no próprio console da Nintendo, isso não é possível. Se eu boto aqui na qualidade padrão do jogo, que é 720p no dock, 720p no celulazão e no dock 1080p, o jogo fica feio. O jogo fica feio. E aqui eu posso rodar no PC, cara, ali em 4K, ultra-wide, com tradução em português. E a Nintendo simplesmente não se mexe. Quando estava todo mundo esperando um possível Nintendo Switch Pro, que seria, porra, maneiríssimo. Seria incrível, principalmente para a galera que curte os jogos da Nintendo e tal. E que pudessem aparecer outros jogos de empresas parceiras, AAA, para você poder rodar numa qualidade comparável ao... Talvez até o PS5, porque hoje em dia a gente sabe que tem tecnologia. O PS4, talvez. O Xbox Series S. A empresa acaba não fazendo isso. Trouxe o Nintendo que é só uma... Porra, morreram o Mario aqui, é sacanagem. Trouxe só uma pequena atualização na tela e algumas outras coisas que a galera da Nintendo curtiu. Curtiu. Mas eu acho que é pouco. Eu acho que é muito pouco quando você vê, porra, um emulador na atual geração fazendo um trabalho melhor do que a própria empresa. Está absolutamente perfeito o jogo rodando aqui. É lógico que podem ocorrer alguns problemas, podem ocorrer crashes. Pelo que eu vi, acredito que não vai ocorrer isso, porque eu fiz todas as... Morri, mano. Caralho, eu morri no Mario. Porque eu fiz todas as atualizações possíveis aqui no jogo. Então eu acho que não vai ter nenhum problema de travamento. Até teve aqui antes de eu configurar. Mas... Com tudo feito certinho, acho que o jogo vai ser jogável perfeitamente do início ao fim. Cara, é... Eu sei que, tipo assim, eu fico tentando trazer para a galera algumas discussões que a galera não quer ter. Tipo, o cara que gosta da Nintendo está pouco se fudendo se o PC está rodando o jogo... Pô, vai morrer de novo, cara. Tem que começar a prestar atenção na gameplay. O cara está pouco se fudendo se o PC está rodando o melhor. Mas, por exemplo, eu gostaria de ser um... Um... Eu gostaria de ser público da Nintendo. Eu gostaria de comprar o console da Nintendo. Só que... Porra, para jogar o jogo numa qualidade baixíssima... Principalmente eu que não gosto de jogar em... Em mobile, não gosto de jogar em portátil, nada disso. Gosto de jogar na televisão ou no computador. É... Isso... Para mim seria ruim. Eu quero poder rodar o jogo numa qualidade decente. E a qualidade do Nintendo Switch não é decente. Olha isso, cara. E olha lá... Ah, eu virei o negocinho, né? Segure o triangle para acelerar. Então você pode ver aqui que está rodando perfeito. Ah, para mim ele ia quebrar isso aqui. Não quebra, não. Né? Os efeitos de transparência. Tudo... Tudo perfeitinho, ó. Tudo rodando na melhor qualidade possível. Então, você que tem um Nintendo Switch. Porra! É foda, né, cara? É foda você ter a porra do console. E... Porra, nego está rodando... Numa qualidade melhor que você. E você não está pagando barato, não. Né? Antes o videogame da Nintendo fosse barato. Porque não é. Né? É muito caro. É mais caro do que um Xbox Series S. E não tem ali... Uma tecnologia para isso. Então, eu acho... Eu acho foda que... Que... Isso esteja acontecendo, né? Com a Nintendo. A gente vê os jogos vazando aí. Com certeza... É a empresa que mais sofre com esse tipo de coisa. E isso... Incomoda... Embora não atrapalhe nas vendas. Incomoda um pouco... A Nintendo. Porque a gente vê a empresa tirando vídeos do ar. Né? A gente vê... Eles sempre se preocupando em dar strike. Da flag aí nos canais. Que postam... Coisas sobre a Nintendo. Sobre vazamentos. E... Então... Isso gera algum tipo... De desconforto para a empresa. E também gera desconforto para o... Será que ele vai explodir? Isso também gera desconforto... Para os caras que tem... O Nintendo Switch. E vê o jogo rodando aqui. Fala... Caralho! Pô! O jogo roda... Infinitamente... Mais bonito num PC. E não precisa ser um super PCzão, não. Né? Se você configurar o emulador direitinho... Você... Já vai ter o jogo... Perfeitamente jogável. Pelo menos na qualidade do... Do... Nintendo Switch. Eu vou mostrar... Também num próximo vídeo... O Zelda para vocês. Como é que está aqui rodando. Tudo bem. Zelda é um jogo de 2017 e tal. Pô! Os caras da Nintendo já cansaram de zerar esse jogo. Entendo isso também. Por exemplo. Eu estava vendo lá. Falei assim. Pô! Pô! Acho que eu vou fazer uma série aqui no Baltazin Gameplay. Que é o meu novo canal. Que ainda não foi criado. De... De... Só de gameplay. Fazer uma saga do... Do Mario. Né? Fui ver o vídeo do BRKS Edu. Do Grande BR. Maior BR de todos os tempos. Ele fez... No primeiro vídeo, né? Desse jogo aqui. Cara... Quase 8 milhões de visualizações. Né? Então... Pô! É lógico que... Você jogar o jogo em primeira mão. Antes de todo mundo. Antes até de quem tem o Nintendo. É foda. E tal. Principalmente para o cara que é criador de conteúdo. Só que eu... Sinceramente. Poderia ter aqui um Nintendo Switch. Né? Só que para mim, cara. O console... Tirando isso aqui. É o que eu já falei. Em diversos vídeos. Tirando o Mario. Tirando o Zelda. É... Não tem absolutamente nada. Que me faça querer. Ter um... Um Nintendo Switch hoje. Ou... O fato de ser portátil. Não me chama atenção. Não me agrada. Para mim não faz a menor diferença. Eu não vou jogar isso. Num... Num... Sei lá. Num viagem e tal. Não adianta. Eu gosto de parar. Sentar. Ficar... Tranquilo. Apagar as luzes. E jogar. Então... Isso não me chama atenção. E... Também. Eu queria poder... Rodar os jogos. Numa qualidade melhor. Do que... Olha ali que maneiro. A carinha que o Mario faz. É muito engraçada. É... Infelizmente não é possível. No... Nintendo Switch. É... Espero que a Nintendo... Sei lá. Reveja os seus conceitos. Como sempre. Eu sei que a empresa. Não está preocupada com isso. Porque tudo vende para caralho dela. A pirataria. Não atrapalha tanto as vendas. Mas eu acho que é desconfortável. Para a empresa. E principalmente. Para quem tem... Para quem tem... O console. Ver o jogo rodando. Numa qualidade infinitamente superior. No PC. Olha isso aqui. Que maneiro. Cara. Doido. Não é? Fui fazer um... Fui fazer um returnal. Aqui na... No jogo. De ficar rodando com o Mario. Olha o que ele faz. Pô. Tu não é maluco? Filha da puta. Ele está tentando essa porra. Ficar fazendo merda no controle. Então cara. Eu vou... Aproveitar bastante aqui. O... O... O meu... Super Nintendo colocadão. Né? E... Pô. Espero um dia... Espero um dia poder... Ter algo da Nintendo. Que... Que eu não me sinta... Sei lá. Levemente... Passado para trás. Pela empresa. Então... Coloca aí nos comentários. Se vocês jogaram o Mario Odyssey. O que vocês acharam. Não sei que a galera fala que é um jogo incrível. Né? Um jogo que eu sempre quis jogar. Desde que saiu. Falei. Pô. Preciso jogar esse Mario. O Super Mario 3D. O Super Mario U. Que eu pensei até que fosse igual. Né? De tão parecido que ele é. Com o do... Do Wii. Né? O Super Mario... New Super Mario. Com o... New Super Mario U. Eu pensei até que fossem os mesmos jogos. É... Porque eu não... Não... Não joguei até o final. Né? Joguei o Super Mario... O New Super Mario há muito tempo atrás. E... Ainda quero zerar. Né? Quero parar aqui e jogar esses jogos. Porque esses jogos aqui são jogos que você joga com... O teu cérebro. Joga sozinho. Entendeu? Teu cérebro joga sozinho. De tão bom que é você jogar. De tão boa que é a jogabilidade. Você fica aqui. E é o tipo de jogo que... Acredito que você... Zere. Né? Como eram os antigos. O Mario 1. O Mario 2. O Mario 3. Você zere. Depois você joga de novo. Você entra aqui pra jogar de novo. E isso acontece... Pra mim. Com pouquíssimos jogos. E o Mario... É... É um deles. Então... Eu trago pra vocês aí. Mais essa... Essa discussão. O que vocês acham? Disso? Imagina se a... Se a... Porra... Sony... A Microsoft não precisa, né? Mas imagina se a Sony... Que tem essa parada de exclusividade. Tivesse em todos os jogos. Ou pelo menos os seus principais jogos. Rodando no PC. Será que a Sony... Ia se importar? Será que isso ia comer venda da Sony? Por exemplo, soltar... O... O... É porque no caso... É emulado, né? Ninguém tá pagando. Por isso daqui. Então imagina se a Sony... Soltasse um God of War. É pirataria, né? Soltasse o God of War no PC. E as coisas começassem a ser... É... Pirateadas. Ao mesmo tempo. Porque esse jogo aqui... Ele foi emulado assim que ele saiu. No Nintendo Switch. Então... No mesmo tempo. A Sony começasse a perder... Grana pra pirataria... Pecista. Então pessoal. É... Eu vou ficar por aqui. Pra aproveitar o... O Mario Odyssey. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aí nos comentários... O que vocês acharam... Da qualidade. O que vocês acharam de ver o Super Mario... Em Ultra Wild. E é isso aí. Segue lá na NimoTV. Nimo.TV. Barra Louco Baltar. Se for comprar o Nintendo Switch. Amazon. Tudo que você comprar na Amazon. Você vai estar ajudando o canal. E é isso aí. Tamo junto. É nóis. Um grande abraço. E até a próxima. Fui.